Música Muito bem, pode que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele sol gostoso das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir desse momento começa a subir. Você começa a sentir o calor comendo conta do seu corpo agora, é um calor insuportável, 22, 23, 25, 30 graus agora, ai, é um muito, muito quente, é um calor insubordia, o mais quente do ano chegou, 32 graus agora começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua limpa, é muito, muito quente, você começa a se abanar, claro, se abana, só isso que te alivia. Vai se abanando, 42 graus agora, só se abanando que te alivia, se abana, e cá a bola está em moça, espanta as moças, muita moça na sua frente, espanta, muita moça, abando o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, abando o colega, isso, é muito quente, o cara não insuportava, abana, isso, e aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater. E vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, a 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, o dia mais frio do ano chegou, muito frio, 17, 16, 15, 10 graus agora, começa a tremer de frio, aquele frio que vem de dentro do nosso, ai, que frio de suportar, começa a tremer de frio, menos 2 graus agora, aquela chuva gelada começa a fazer, menos 3, então vai, esquece, esquece, vai, 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 só o amiguinho do lado que te esquenta, abraça o colega do lado, só ele que te esquenta, abraça, abraça, menos 10 graus agora, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito, muito bem. Uma martelada que foi, peraí, aqui, peraí, aqui, peraí, aqui, também tá difícil, tá, 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 gelado? Não, tá com violão, é, pode, tenta colocar a blusa, pode esquentar, entendeu, seu nome? Ricardo, Ricardo, também tá gelado, né, tenta colocar a blusa, esquece, ó, espera, Braço direito, braço esquerdo, não, não, é eles, é, porque eles não precisam colocar uma brisa, né, é, 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 eu vou ter que ir aqui, ó, vem cá, você aqui, ó, porque eles tentam colocar a blusa, vai todo mundo aqui, ó, vai cá, o menino da blusa tá aqui no meio, ele tá aqui no meio, Se é que eu decidi, ó, vem aqui no meio, não, aqui, velho, é neão, não, 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 não é você, menino da blusa, era braço de, não, não é, não, é, não é camisa de força, irmã, é, 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 é blusa, blusa, você vem, você vem com quem? Meu namorado. Puta merda, cadê? Que que é? Tá frio. Tá frio. Você viu o bem também? Ah, os namorados, tá legal. A cabeça de força, não! Não, ela põe essa cabeça de força. Você põe de jeito que você quiser. Não, frio vai embora. Chega. Você quer pôr a blusa ou não? Você quer ou quer ficar sem? Frio. Então, quando você consegue colocar? Olhos abertos, agora você lembra. Você quer ficar com a blusa ou quer sem? Não, assim que é? Assim tá bom. Não, mas você tem camisa de força. Você não vai conseguir se mexer direito, ó. Agora você consegue colocar a blusa na forma correta. Pode tirar, põe de jeito. É isso aí? O que vocês estão fazendo com essa coisa assim, mano? É jovem, né? Agora e você pode nadar agora o ministre da Bruna do Senhor, meu Deus. Isso! Uma salva de palmas nos nossos assos. Aí!